Time de Cana Brava nega o interesse em atacante do Bahia, lateral do Bahia convocado novamente para a seleção brasileira. Tem sonho da torcida tricolor ficando cada vez mais distante em comparação da nova camisa tricolor do Bahia com a camisa já existente na coleção atual. Tudo isso e muito mais no vídeo de agora. Vambora? Fala nação tricolor, tudo belezinha? Bruno Queiroz na área. Estou aqui para começar mais um vídeo para esse canal, dessa vez trazendo informações exclusivas a respeito de negativa do time de Cana Brava pelo atacante Vitor Jacaré. Tem lateral do Bahia sendo convocado pela quinta vez para a seleção brasileira. Então o vídeo está bom demais. Então já sabe né papai, deixa o dedo no like, ative as notificações do canal e se inscreva se você não for inscrito. Lembrar também que a gente está lá no Twitter, está aqui embaixo ó, arroba tricolor1. Lá você vai encontrar uma facilidade para interagir com a gente e também conteúdos exclusivos. Tem um flyer em comemoração ao título de número 50 do Esporte Clube Bahia esperando por você lá. Vá lá no Twitter, arroba tricolor1 e interaja conosco. Tá certo? Galerinha, seguindo nossa pauta aqui, a galera do Futebol Baiano trouxe a informação que o Vitória negou o interesse no atacante Vitor Jacaré na tarde da quarta-feira dia 5. A galera do Gol, portal filiado ao Terra, trouxe a informação que o Vitória estaria analisando a possibilidade da contratação do atacante Vitor Jacaré. Uma vez que o Vitória tem a necessidade de trazer um ponta mais em contato com a fonte interna do clube. A galera do B News informou que não existe um interesse por parte do Vitória no jogador de 23 anos. Jacaré, que tem uma relação de amor e ódio com a torcida do Bahia, se tornou xodó por parte de uma boa galera da torcida tricolor de aça. Inclusive foi ovacionado no título baiano e acabou batendo o pênalti que selou, fechou com chave de ouro a campanha do título de número 50. Tá aí a informação, não procede que o Vitória tem interesse no atacante Jacaré. Eu acho que se tivesse interesse seria uma negociação extremamente difícil, até pela vontade do atleta de não sair do tricolor de aço. Galerinha, vamos seguir aqui a nossa pauta, que é para falar da convocação de André. Pois é, depois de ser campeão sul-americano com o Brasil, o André voltou a ser convocado. Dessa vez, para três amistosos na Espanha, entre 15 e 27 de abril, o ataque lateral não estará à disposição do técnico Renato Paiva nesse período. Tá aí, a galera do Globo Esporte trouxe a matéria. Após título sul-americano, André do Bahia volta a ser convocado para a seleção brasileira. Serão três amistosos em Gerez de la Frontera, na Espanha, entre 15 e 27 de abril. André jogou sete das nove partidas da seleção brasileira no sul-americano sub-20, disputado na Colômbia. E foi concluído lá em fevereiro. Com o lateral direito em campo, o Brasil somou cinco triunfos e dois empates. O jogador do Bahia ficou de fora apenas das duas primeiras partidas comandadas pelo técnico Ramon Menezes e foi titular nas duas partidas seguintes. Depois, foi para o banco de reserva e na partida final acabou sendo titular novamente na campanha que coroou o time sub-20 campeão sul-americano. E André pôde trazer a sua medalha para o CT Evaristo de Macedo. Que ele tenha muito êxito nessa nova convocação e possa evoluir seu futebol e representar bem a camisa tricolor com a amarelinha. Tá bom? Galerinha, vamos seguir nossa pauta aqui para falar agora de Anderson Talisca. Sonho antigo da torcida tricolor, principalmente com a chegada do Grupo City. Muita gente tinha uma esperança, uma pequena esperança de Anderson Talisca poder aparecer no tricolor de aço nos próximos anos. Mas esse sonho ficou mais distante. Isso porque Anderson Talisca renovou seu contrato com o Alnaze. E lá, time de Cristiano Ronaldo até 2023. Tá aí, Globo Esporte trazendo a notícia. Desejo de alguns torcedores de clubes brasileiros. Anderson Talisca renovou com o Alnaze até 2026. Dois anos além da data prevista de término do acordo anterior. E tá aí uma foto do anúncio da renovação. Anderson Talisca, mais um dirigente lá do Alnaze. Camisa número 94 e inscrição ali em 2026. Ano que vai durar, até o ano que vai durar o contrato de Anderson Talisca. Tá aí. O sonho de alguns torcedores do Bahia ficou distante, cada vez mais distante. Eu acho que Anderson Talisca não sai de lá tão cedo. Tem um salário astronômico e o futebol de lá é relativamente, tecnicamente mais fraco do que outras ligas. Então Talisca tá numa situação extremamente confortável e não tá errado não. Ele tem que fazer o pé de meia dele porque a gente sabe como é a vida. Ele tem essa oportunidade, conquistou com seus méritos. E nada mais justo do que colher esses frutos. Tá aí. Renovado até 2026. Muitos times brasileiros aí agora. Muitas torcidas, inclusive a do Bahia. Fica aí com aquele sentimento de que ficou cada vez mais difícil o sonho de ver Anderson Talisca vestindo a camisa de seu clube. Tá certo? Galerinha, vamos seguir nossa pauta aqui agora pra trazer opinião. Pois é, a gente trouxe no vídeo anterior que o Bahia teria vazado as possíveis novas camisas do Tricolor de Aço para a temporada de 2023. Vazou lá pela galera do B News. E no vídeo eu comentei que tinha uma camisa que já existe na coleção atual. Lançada em 2022 pelo Bahia. Que é muito parecida, muito mesmo parecida com a camisa que acabou sendo eleita pela torcida do Bahia. Vamos jogar aqui na tela um amigo do Twitter. Acabou compartilhando e ficou mais fácil de trazer aqui pra vocês, torcedores. Tá aí, ó. Tá na tela. As duas camisas lado a lado, você pode ver que a semelhança é muito pouca. O que muda é o tom ali do vermelho, a gola, o formato da gola, mas de resto tudo é muito parecido. Até a textura que tem dentro das listras tricolores é a mesma praticamente. É o mesmo conceito, pelo menos. O que muda é que nas mangas também, as faixas tricolores aparecem na camisa atual. E no modelo que deve ser lançado aí pelo Esporte Clube Bahia, a manga é lisa. Mas tá aí a semelhança. E eu também comentei no vídeo, né? Essa parte aqui, ó. Na barra da camisa. Se você seguir aqui o Casa de Apostas, o D e DC, tem uma inscrição em dourado. Que é muito semelhante à camisa tricolor que o Bahia lançou em 2022 como coleção de jogo. Deixa eu tentar botar aqui até pra vocês verem do que eu tô falando, né? Porque é muito igual. Muito igual mesmo. Muito igual. E parece que tá faltando realmente criatividade, né? Deixa eu jogar aqui na tela. Tá aí na tela. Tá lá, ó. A inscrição em dourado, né? A mesma forma aparece lá na camisa que ganhou o concurso, né? E aí fica o questionamento, né? Por que passou essa camisa, né? Mas a gente precisa dar todos os méritos a quem criou, né? Mas como torcedor eu preciso emitir minha opinião. Eu fico um pouco frustrado em ver modelos se repetindo. A impressão que fica é que parece que o Bahia tenta, de todas as formas, trazer modelos que vão facilitar a produção, né? Uma vez que parece não dar conta de produzir novos materiais, né? E materiais com a qualidade que a torcida tricolor espera. Esperamos que nos próximos anos a gente possa ou ter uma melhora significativa da marca Esquadrão ou poder assinar um contrato com uma fornecedora de material esportivo. Porque tá difícil demais, né? A questão dos novos uniformes do Bahia. Vamos esperar o lançamento pra ver como é que vem essas novas camisas, né? De fato, a gente vai comprar porque a gente é apaixonado. Mas a satisfação tá cada vez menor, tá bom? Galerinha, se você gostou desse conteúdo, já sabe. Dedo no like, ative as notificações do canal se não tiver ativado. E se inscreva se você não for inscrito pra você não perder nenhum conteúdo que sai aqui no Tricolor 1. Falar aqui, só esclarecer em relação a nossa live de modo carreira. Hoje não vai acontecer, né? Porque a gente tá preparando uma surpresa pro modo carreira. A gente vai mudar o formato. Não vai ser mais em lives. A gente vai trazer episódios, né? Serão três episódios por semana pra gente acompanhar uma saga legal. E as nossas lives de entretenimento vão continuar, né? Eu vou trazer uma live aí conversando com vocês pra gente encontrar um modelo ideal pra gente fazer essas lives de entretenimento, tá bom? Mas modo carreira agora vai ser em episódios, vai ser em vídeo, tá bom? A partir de sábado ou amanhã, talvez, já pode ter aí o primeiro episódio da nossa saga de modo carreira, tá bom? Muito obrigado a todos e valeu!